Seja bem-vindo ao canal São Paulo Futebol Notícias. Se inscreva no canal e não perca nenhuma novidade do tricolor paulista. E fique até o final do vídeo que tem um presente para você. E vamos à notícia. Saiu agora. Jogador do SPFC se aproxima de marca expressiva. Um dos ídolos atuais do São Paulo. Luciano pode atingir a marca de 350 jogos pela equipe no próximo domingo dia 8. Contra o Fortaleza pelo Brasileirão 2022. O atacante foi artilheiro no Campeonato Brasileiro em 2020. Com passagens pelo Atlético Goianiense. Havaí Corinthians Leganés Panatinaicos. Fluminense Grêmio. O camisa 11 renovou seu contrato com o tricolor paulista até 2024 na última semana. O São Paulo, por sua vez, foi o clube de maior sucesso do atleta. Até o momento foram 95 partidas, com 35 gols e 10 assistências. Artilheiro em 2020, Luciano quebrou um tabu pela equipe. Que não tinha nenhum jogador ocupando a posição de artilharia no Brasileirão desde 2002. Com Luiz Fabiano. O atleta falou sobre marca que pode atingir na equipe e agradeceu. O atacante conquistou o Campeonato Paulista 2021 pelo tricolor. Fico muito feliz em atingir essa marca em minha carreira profissional. Um número importante e que poucos atletas conseguem chegar. Graças a Deus com muito trabalho. Tenho essa oportunidade de comemorar esse feito. Agradeço a Deus pela saúde e minha família, amigos, todos que me ajudaram de alguma forma. Muito obrigado e vamos por mais. Afirma Luciano. O São Paulo volta a campo no domingo dia 8 contra o Fortaleza. Às 19 horas, na Arena Castelão pelo Campeonato Brasileiro. Essa foi a notícia de hoje, espero que tenha gostado. Me diga aqui nos comentários em que lugar você está assistindo. Para eu saber até onde está indo as notícias. E agora pra você que ficou até aqui. Vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo. Para acessar basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E até mais.